É o corredor, dente de prata enfeitando a minha boca A minha novinha é tipo paniquete Ela se joga, vem tirando a roupa Coprícia no umbigo toda periquete Na vila prudente fumando maconha Subi na pracinha, tô pelos acessos Eu não consigo gastar tudo que é Imagina se, imagina se eu passo no shopping Alguns artefatos pra minha matami Apelidei meu beck de Vandami Pra minha puta do Tiffany Chanel Troca de cabelo, mas cai slip mami Muito fogosa com tatu na punga Muito flexível, ela faz yoga Quer me dividir com a amiga dela Quer dividir tudo, me sinto em Cuba Não fode, não fode meu mano Eu sou Lula, não fode fumando charuto cubano A salve crise é tipo bloco 7 2017, atleta do ano Malote embaixo do pano Eu não posso, não posso ficar moscando o tempo Vários que querem atrasar o meu corre Por isso trampo no silêncio Pega esse raste da Europa E eu lavo o caso por causa do flash No man, no, 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 no test No man, no, no, no test Uh, pega esse raste da Europa E eu lavo o caso por causa do flash No man, no, 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 no test Eu cuido Pera, não brinca, gang, cê sabe que cê não pode brincar com a gang Uh, uh, nego não testa, não aí tamo não testa Lá pega, cê letra e foda Da surrada e eu vejo que eu vejo que esse nego é falso E eu vejo, eu vejo que esse nego é falso Tô carimbando meu nome nas ruas Tô cabulando a planta, cara puto Fudendo, fudendo, ouvindo Cazuza Fudendo, fudendo, ouvindo Cazuza Uh, uh, uh Tamo fumando, fumando um, dois, três, bag A minha novinha é tipo paniquete Ele tem grana, mas não tem swag Let's kill, let's kill, let's kill, let's kill Ela forte comigo, compra na bad Ela que arranca no palio na ilha Ela se envolve em chamas amigas Ela se envolve o pequeno item Ela se envolve o pequeno item Ela se envolve o pequeno item A patrocina Todos meus mano mudaram de vida Todos meus mano ficaram na mídia Todos meus manos com peça de grife Todos seus manos com peça da China Dente de prata enfeitando a minha boca A minha novinha é tipo paniquete Ela se joga, vem tirando a roupa Cobrir-se no umbingo toda piriguete Na vila pro tente fumando maconha Subi na pracinha, tô pelos acessos Eu não consigo gastar tanto cash Imagina se, imagina se eu passo no shopping Alguns artefatos pra minha madame Apelidei meu beck de Van Damme